Bom, vamos lá, então na última parte a gente tava vindo aqui atacar o Malakai, né, e não vai ser nem um pouco legal isso, porque sabemos que ele é sinisticamente forte, né, por razões desse espírito de Grumny, mas eu acho que a gente pode tentar mesmo assim, e tentar forçar aquele espírito de Grumny aí de forma que não fique muito bom pra ele. Bom, mas eu não existo em montaria, dá pra gente entretar, e eu só preciso tomar cuidado com esse girocopter aqui, de resto a gente derrota em corpo a corpo, praticamente. Então, vamo lá. Vamo lá, a gente vai atacar daqui, padrão de sentimento de cidade, Arthur, boa tarde. Se der pra derrubar o dirigível também ia ser bom. E aí, Val, do Bautard? Sim, essa é a nova série. Não sei, acho que vou começar a postar amanhã, porque não deu tempo, esse ano de semana, e o tempo que eu tenho pra renderizar é o tempo que eu tô fazendo live, então... Enfim, tudo muito apertado. Ah, eu posso invocar esse amiguinho aqui, né, pra dar uma força pra gente. Nosso signolento. Ele vai explodir naqueles arqueiros pra mim. Pega lá, signolento, vai que é tua. O legado deve fluir,角zel? Eu sou meu hanzinza? Meu Deus! Aonde? Aonde? Eu imagino que ele possa invocar o Espírito de Grunha em qualquer lugar, não sei porque eu não joguei com ele ainda, não sei se é perto dele, só... S.W.A.I.D.O.S. A C.W.A.I.D.O.S. S.W.A.I.D.O.S. A C.W.A.I.D.O.S. O que jogo é explosivo? Não, 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 não. Estou tentando acertar o demônio e está matando na mente. Só não estou usando o mod de invocações permanentes. Deveria na verdade. A gente está usando o Zanfur sem pensar duas vezes da ranked do Dota, a melhor coisa que você fez com a sua saúde mental. Ah, hoje eu percebi isso, mano. Você viu que eu matei no Discord lá? Eu já tive duas experiências lá que, nossa senhora, eu não espero isso pra ninguém, nem pro meu pior inimigo. Encontre o Zanfur! Nos levam aos mortais! Chegou a... a coisa. Muito bem! Bom, ele dura 140 segundos. Vamos esperar 140 segundos então, ele não vai fazer nada. Não sai daqui se ele está surtando os arqueiros que eu plantei pra derrubar essa coisa. Eita porra! Tem uma bola na frente, mano. Eu tenho que fazer o Zanfur! 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 A gente vai precisar de um buff para vocês aí. Vocês estão brigando com matadores. A habilidade da Freak Streaks pode ser útil, se eu posso usar ela. É, a Maka não sabe usar o espírito de Grung. Ela é ótima enquanto ela vai dirigir os Girocópteros atualmente, mas o espírito de Grung não sabe usar não. E agora eu quero ver a sua cabeça, Malakai. Você mesmo. Pode pegar ele. Sem bater no ar, bate nele. Lá em cima do CYBOR! Lá em cima do CYBOR! Fogo, que se fugirão? Pega ele Fogo, que se fugirão? Fogo, Fogo É isso aí Fogo, Fogo Não deixa fugirão Pega ele Fogo 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 Eu vejo aquela apelação que está mais nerfada. Bom, ele é um cara forte corpo a corpo ainda, afinal ele é um campeão de Khorne. Eu tenho como ser diferente. Vamos lá. Vamos lá. E o Malachai está aposentado na Escola de Engenharia agora. Vocês estão brigando com alguém, por favor, precisando de mim estar brigando. Vista com Vista. Você está brigando com os anúncios. O que os anúncios estão brigando? Corações diminuídas a prevenção. Vista com Vista. O Reconem. A Brighton. A Brine of Pain. Ele dá destruição. A A Bíblia e a club. A Bíblia e a esfora. A Bíblia e a Bíblia. E aí E aí A gente apanhou em Achei pela Solano também E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou tirar essa escala aí de cima rapidinho, né? Se o Wave parar de desviar a atenção dele, psss. Agora não vou precisar não porque senão a gente vai tomar magia de volta pra nós. O que foi? Vai! Pai! 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 Agora eu vou jogar por esse lado da cidade aqui porque depois que eu sei você passar pelo portão é uma linha reta até o ponto final, sem nenhum bloqueio. Se você tiver uma unidade rápida então você pode entrar em qualquer canhão da cidade aqui sem problemas. No caso dos anões você estaria com as artilharias lá atrás por exemplo, então se você quiser pegar as artilharias dele é só você correr para lá. Esses exércitos aqui não tem nenhum. A gente tem um canhão né? Cadê? O canhão está aqui ó. E acho que foi. Acho que todo matador estava na linha de frente. Não, tem algum matador ainda aqui. Em algum lugar. A pete do caos! A pete do caos! Envive a blood! A pete do caos! Passa o arroz! Sempre essa! Vá, vá, vá... Peste do caos! Vá, vá! 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 Vá, vá. Vá. Vá, vá... Vá. 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 Vá! Vá, vá. Enquanto eu não acho eles porque eu não faço ideia de onde está Ok, aparentemente alguém achou Aqui eu poderia apelhar pra pegar esses 6 mil Mas é interessante pra mim pegar esse lugar Daqui eu posso atacar Kislev Com custo avançado, então vale a pena o investimento aqui Vai esse aqui também, altar de devastação Os deuses do caos existem, isso é tão inevitável quanto a noite Eles são venerados nos altares da devastação, construídos para sacrifícios e além Estandarte da navalha, os regimentos ou hordas que portam o estandarte da navalha Rasgarão a armadura do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade Posso habilitar ataques desperaçadores e dano perfurante da arma mais 8 para a idade designada Matador Engenheiro Malakai finalmente alcançou a morte gloriosa que sempre buscou Em uma luta justa e pelas mãos de um adversário digno Derrotou Malakai Makaisan Nível dos recrutos mais 3 para a idade de artilharia no exército do senhor Força de projeto mais 10% no próprio exército Garmi e Gorme Esses dois machados gêmeos forjados do inferno do Alto Yael de Strowengard São armas antigas demoníacas forjadas em reinos além da carne em honra dos lobos sangrentos que acompanham o deus sangrento Khorne Tem suas caçadas selvagens através dos planos Do qual... Do qual fazem com que o sol se esconda e fuja diante da fúria do deus Criando alteração de dia e noite na mitologia norskana Acho que é equivalente a... Ah é, faz total sentido Porque é referência a Garmi e Skull Que são os lobos filhos de Fenrir na mitologia nórdica que caçam o sol e a lua Então Garmi também é um motivo... Na vida é o Hati, né? Hati caça a lua e o sol caça... Caça o sol E aí Garmi põe o nome pro Hati também Então é a mesma coisa, é a mesma pegada da mitologia nórdica Habilidade de Garmi e Gorme que vai dar dano preferente da arma aumentando até 80% pra gente Conforme a gente faça abates para as unidades Bônus contra unidades grande mais 12 Manutenção menos 5% pro exército Bônus ciberita ataques de magia dano preferente da arma mais 30 Herança da família Strybjorn A herança não é nada como as outras heranças Isso vem com uma... Essa vem com um cachorro protetor A gente vai poder invocar o Edmund, o Léo, cachorro da família Chances de sucesso das ações de heróis inimigos menos 15% Bônus de vestida mais 15 para sabus de carne de corne por exército E atributo caminhante para sabus de carne de corne Carruagem trituradora A carruagem trituradora é uma construção massiva forjada por um metal infernal De feras mutantes e lâminas laterais Usada apenas por aqueles mais poderosos e sedentos guerreiros de sangue do velho mundo Pendante de caveira Essa caveira Há muito tempo morta Da rival de Irifina Encantada pela chamada tribo Se pendura através do seu pescoço Como um lembrete do que acontece quando você entra no lado ruim dela Esse aqui vai dar uma explosão para ela Chances de sucesso das ações de heróis mais 10% Controle menos 4 com a província inimiga local E resistência física 10% E agora ela ganhou uma mantícora, que é muito bom Até mesmo os senhores do caos têm uma certa dificuldade para domesticar as mantícoras Então para um glorificado quebrar a vontade dela de tal monstruosidade Ela deve ter certeza que está destinada à grandeza Elma da Discord Esse Elma da Discord surrado é um Elma de bronze coberto de símbolos ressequidos Que distraem e perturba qualquer agressor Elma dura mais 10 A habilidade de Elma da Discord Muita coisa para ler, mas acabou Se ela vai mufar os sabujos Compensaria a gente investir nos sabujos de carne nesses exércitos aqui Que eu não queria separar a família, né? Mas põe aqui por enquanto Talvez teria gostado de desmanutenção Não sei se tem aqui, tem Já que Norska Sem nem dizer, deu bastante difícil O que não é oferecido aos deuses do escuro do norte é colhido para ganho próprio Pelos torpes servos dele Renda dos poliopausos da batalha mais 5% Minha axe vai gostar do sangue Bom, é garantido a brutalidade e a decimação de seus inimigos Ataque corpo a corpo mais 10% de vestida para o exército do herói Com certeza Com certeza Com certeza O Malakai vai sentir Porque Né? Middenheim O Império está sem aliados No momento Poderia devastar Middenheim Já é caminho para mim mesmo Já é caminho para mim mesmo Melhor esse aqui para a gente melhorar o porto depois Aqui Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver Esse marco aqui é meme Melhor a guarnição aqui As faces descarnadas dos mortos servem de alerta para os inimigos dessa tribo Ok, ok, ok Minha confiabilidade está baixa por algum motivo É porque eu recusei de participar da guia do cara lá em cima, né? Provavelmente Com certeza Mas de repente Tem um conhecimento E um conhecimento Obrigado O Malakai 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 sair daquela cidade de Midden High, ele vai ser bom pra mim. Ih, que coisa, hein? Se abandonou... Não posso fazer nada. O Breton conseguiu recuperar a capital dela, muito bom. E meu aliado, que eu dei zero bolas, queria conseguir fazer alguma coisa lá em cima, ele tá sobrevivendo, e tá com ódio de mim. Eu não tenho dúvida que ele conseguiria bater nos caras lá em cima, mas eu tenho certeza que se eu tivesse participado da guerra, ele teria... Os caras teriam vindo pra cima de mim, não pra cima dele. E ele não ia ter feito nada. Mas agora como ele me odeia, aí parece que a inteligência artificial da facção, ela muda, tá ligado? O comportamento. É foda. É muita coincidência pra ser... Sei lá. Escravas dançarinas de Katai. As condições são péssimas e a remuneração é por desempenho, mas pelo menos vocês podem dar uma secada nelas. Lutem bem, matem bastante e talvez até deixem encostar. Subgenime província com baixo controle. Controle mais uma província local e custo de próprio recrutamento, custo de recrutamento, menos 5% do próprio exército. O beijo da donzela. Hild curte, aproveita, desafiar os oponentes mais resistentes no campo de batalha para combate singular. Suas vítimas se levantam ao desafio, já que muitos seriam desonrados e envergonhados de admitir que foram confrontados por uma mera mulher e recusaram. Mas a vitória é sempre certa para o seu machado de duas lâminas. Chamada de beijo da donzela, com a contagem de dúzias de homens, do qual a descrição teria sido melhor do que tentar provar seu valor. Aumenta o ataque de atalha para o corpo mais 15 e dano perfurante mais 15. Viva para lutar! Eu não vou desgracar meus ancestrais. Primeiro, para a batalha! Você me leva para um deserto? Você vai me levar! É só aquela ali debaixo. Se eu for para lá, a chance de você vir aqui causar é muito grande. Agora eu estou montado em um juggernaut, aí sim. Leva para o seu Australian! No alimento! Eu estou chegando! O que é isso? Vamos aproveitar aí que eles estão brigando, né? Participar da briga. Vou ter que lutar que senão a gente vai perder muito a tropa aqui, e o Boris tá à espreita do outro lado, né? Mas o Caimão ficava aqui, acho que eles tiraram. Era um Caimão que pegava toda essa área aqui da frente, velho. Mas o mapa continua bem bonito. Aqui é a Capela de Uruk, né? O mais topo da cidade. Bem bonitinha. Lembro dessa cidade que eu tive batalhas boas defensivas aqui, não lembro qual campanha que foi. Mas teve batalhas aqui que eu defendia nessa cidade aqui que foi linda, velho. Provavelmente alguma do Império, né? Se fosse chutar. Aqui não tem torre nenhuma, esse canhão tá aqui. A gente podia atacar daqui. É esse canhão que eu sei que ele atira. Esse daqui, ó. É um dos canhão também que era sinistro. Mas eu vou atacar desse canhão aqui. Se bem que eu tenho um monstro pra entrar, né? Tanto que ser por aqui. Vamos ver, vamos ver. Separa esses heróis e faça um outro exército depois. Separa esses heróis e faça um outro exército depois. Devastação! Seguem os Marauders! Seguem o sangue! É uma corrida… Paz, não é? Paz, de aca! O que é isso? Conte-me! Isso é tipo caçador-salteador né? Não se beneficia essa roda por aí? Peraí, peraí, peraí. Ah, tá certo. Peraí, peraí! Marauders of course! Marchants good! Takers of skulls! Marauders love battle! Fill their blood! Disappearance statement! Last love is Marauders! Monsters destroy us! We'll die! Marauders of course! We'll die! Marauders love battle! We'll die! We'll die! Let them be chaos! Everything! I'll die! Rated run! Nossa habilidade é passiva. Láquos! V Peakos down! It is the save go! Last love is Marauders! Arruin! My brutal path! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá! O Padre está perdido! Vamos conquistar o território aqui! Ah! Apenas para destruir seus filhos e seus filhos! Apenas para todos os filhos! O sangue para o sangue do sangue! Glória a todos! Apenas para os filhos! Apenas para os filhos! Muchas! E aí, caos! O sangue do sangue do sangue! As regras são usados. Vocês podem ficar em perigo mesmo. Vocês vão pegar os seus recursos aqui! Continua a pressão. Se você me aberta já! Aplausos! Glorious brutality! Chaos for others! Aplausos! Take it, Sakura! Aplausos em bloodletting! Seeking torment! Seeking for battle! We smell slaughter! March abscourge! Aplausos em bloodletting! We want their eyes! Thanks, father and lord! Search them for battle! Your will? No! Quick! Yes? Aplausos! 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 We'll get here, just for a good one! Just for a good one! Vai, vai, vai! No! 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 Vamos devastar para o cão Colocamos para uma bela estátua no lugar da cidade Bater nos montanhas Algumas cordilheiras de Norsca são intransponíveis Mas se existe um caminho, este homem já passou por ele Sub de nível abaixo do nível 10 Daqui a este momento mais 100% Tá foda, tá foda Essa aqui é só para a gente ganhar Atenção de manutenção Pode colocar essa aqui Treinamento Ataque corpo a corpo Caça inimigos Ataque corpo a corpo E agora eu vou recrutar alguém para fazer no terceiro exército Deixa eu ver quem que é o O Felizardo que será Escolhido aqui Entre os nomes que vocês enviaram Nossa, tanto Senhor Lindário que eu tenho Só de confederação Não Vamos ver Vamos ver Ah, lembrei Qualquer coisa que eu tenho que colocar aqui É... Putz Vai esse mano aqui É... O que eu tinha pulado Era o Nicolau Madur Tirano Sangrento Falta 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 Melhor esse daqui, level 3, daqui a pouco vou precisar de 5.400 Agora vamos ver se for onde vai aquele deserto do Malachai, que estou esperando se matarem para poder ficar livre de pegar a última cidade deles ali, e aí eu volto para caçar o Trog. Ok? Não posso nem deixar meu altar felizinho ali né, mas o Festus não é minha preocupação agora. Acho que dá para caçar ali. Deu para ver onde foi o exército do Amiguinho lá em cima. Bom, acho que a gente está aqui emboscando o mapa né. Sem aliado, em guerra com o pessoalzinho. Aproveitar e pegar eles então. Não desculpa! 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 Desculpa o que tem pode ser. Sim. Desculpa. Não tem fúria! Guerra e pecado! Eu não vou desprepar meus irmãos! Onde vai me atacar para recuperar a cidade! Cale-o, Vakarnath! Porque porto eu não abro mão não! O que é isso? Lugar de desembarque congelado de Cetra? O Cetra chegou aqui? Não lembro! Esses caras não fizeram a questão! Deus da guerra! Vakarnath! 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 Ainda não sabe que o cara que eu sou de poder de jogar esse mod ele é complicado! É uma pessoa difícil de lidar! Tudo do jeito dele! Não aceito feedback! É um cara complicado! Sempre que eu tenho que jogar uma campanha no canal que envolve esse autor do mod, já me dá até um certo nervosismo. Eu fico pensando, se não funcionar alguma coisa, eu tô ferrado porque esse cara não vai arrumar. Estou acirrada, o que eu vou perder aqui? Vou tirar justamente meus guerreiros do caos, mas tem basicamente um exército de artilharias, então a gente vai lutar só para tirar essa artilharia do mapa. Ok, toda minha infantilha vai ficar desse lado de cá. E aí eu vou usar esse lado da direita que tem as árvores para a gente poder buscar as artilharias deles. Ah, vai ser bem de boa essa batalha aqui. Bota um pouquinho de pegar a artilharia, tá de boa. Vou invocar uma amiguinha ali atrás já também. Tem um instalador de Goblin aqui. Eles olham para um bicho de esquema e matam ele em 2 segundos. Eu aguento todos esse meu município de consequências. Ah! Sobrem-se, eu vou te brilhar e esconder! Sobrem-se! Pois é, a gente está aqui! Eu vou me chamar para cá. Um aqui. Um aqui. Vamos ver... Blood, Skulls, War! Blessings of all! Tears for orders! Sinner! With purpose! Just so! Kain, Savant! You're a enemy! You're a enemy! Speed, Speed, going! Heliwen! Aaaaaah! 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 Sobid! Aaaaaah! Kain, Savant! Aaaaaah! Dominate o mundo! Aaaaaah! Não levanta não! O bichinho está andando caramelmente para cima dele É isso Salve Zang, você gosta de WoW? Cara, eu já joguei, não joguei muito não Porque na época que eu peguei pra jogar Eu não trabalhava ainda Então eu não tinha como pagar a assinatura Eu não gostei tanto pra falar assim Igual o Ragnarok, por exemplo E o Ragnarok também tinha assinatura Mas eu pagava, meus pais me ajudavam nisso Mas o WoW eu não gostei tanto pra falar assim Nossa, eu preciso jogar WoW e pagar por isso Sei lá Acho legal, mas MMORPG como um todo Só o Ragnarok me prendeu mesmo Não dá pra alcançar não hein Não dá pra alcançar não hein Não dá pra alcançar não Não dá pra alcançar não Nossa, mas jogou o cara pra alcançar não Nossa, mas jogou o cara pra alcançar não Olha o cara aqui ó Pô, mano Que coisa eu acho aqui Esses caras aqui podem pegar tesouros O sangue deve ser espelhado Só vieram passar vergonha Poxa, em cidade o cara sai correndo ainda A um gosto dos anões Outra vitória para os livros dos rancores Os anões aprenderam a respetar e temer esse indivíduo Conquistou vitória sobre os anões várias vezes Liderança mais cinco Outra conta com anões Lembro quando eu comprei a revista com CD Do Perfect World pra jogar na casa do meu primo Então, mano Porque vinha de graça Esses jogos que a level up adquiria Lá pra eles gerenciar As revistas da level up Sempre vinha um CD Assim que eles adquiriam o jogo Tipo, The Duel Perfect World Grand Chase também veio Por que o Trogue não fica no covil do rei Troll? É uma excelente pergunta Já li Pode colocar aqui de novo Aumentar os espólios Põe aqui o comandante do cão Um líder é necessário no campo de batalha Capaz de erguer as suas forças do cão Até mesmo nas situações mais difíceis Então vai aumentar a dimensão da área de liderança E da habilidade de lutar ao morrer Que dá ataque a corpo a corpo mais 24 E liderança mais 16 Os aliados em volta Vamos pegar esse aqui também O colecionador de caveiras Esse é o brutal de Khorne De cima a terra dos homens e monstros também O Avatar e a fúria encarnada Dance para fura ante-arma Mais 35 Pause comorbidades grandes Mais 15 Falta para Khorne Queria muito assim, encontrar o Trogue, sabe? Os deuses, Mike. Esse cara tem bastante idade também. Viva para lutar! Ele deve estar vivo já, né? Para todos! Falando nele, ele aí. Eita, está cheio de Ogro do Caos, hein amigo? A gente bateu no Trogue e pegamos 4 cidades aí com ele. Despoil e ravage! Despoil e ravage! Melhor esse bagulho aqui. Na verdade, deixa eu só melhorar esse aqui. Vamos fazer esse Mark aqui, vai. Yardisks, o que que é? Acho que é tipo o estaleiro, né? Acho que é estaleiro. Pela descrição ali. Estaleiro de Hathskayl. O estaleiro de Hathskayl está na base de uma montanha cheia de penhascos, permanecendo como o local de testamento da tribo Bjorlin e sua capacidade de proeza marítima. Aqui, os mestres estaleiros de Hathskayl supervisionam a construção dos lendários navios Longships. É aquele navio viking lá, né? Cada embarcação é fundida com as bênçãos dos poderes destruidores. Com o barulho do martelo ecoando através dos penhascos, esse estaleiro serve como o coração pulsante da força de Bjorlin, onde a elite Hathskayl se junta para planejar as conquistas e expedições lendárias. Renda gerada mais 350, desgaste menos 10% por alto mar, recebe tempestade, que a gente é imune, e renda de tarifas comerciais mais 10%. Onde mais? Onde mais? Dá para fazer alguma coisa? Vai estar aqui, não é muito, mas ajuda. Você vai para o level 3 também. Vai perder aqui. Mas aí, imagina só uma espação de WoW em que trailer é o Anduin que tem que resetar além do tempo para derrotar uma entidade que devora a realidade e a mão de ela. E aí sim, na nova linha do tempo, WoW pode nascer, né? Mas fala aí o que você acha. Acho que não ia dar bom, não. Eu acho que não precisa desse negócio de linha alternativa para fazer WoW não, é só querer fazer. Mas todo mundo sabe que WoW dá muito mais dinheiro para Blizzard do que WoW em si. E eles cagaram no Reforged, então boa parte não está nem aí para o WoW mais. A chance que eles tinham de reanimar o jogo era o WoW de Reforged. E se eles cagaram, 100%. O cara conseguiu pegar a cidade ainda, velho? Ah não, mano. E aí, drogue? Vai deixar o cara pegar a cidade? Se eu fosse você, eu atacava ele, pegava a cidade e depois eu ia lá e pegava a de você. Vai lá, drogue agora, hein? Esse é o momento, cara. Boa, garoto. É isso aí, seguiu a call, né? Seguiu a call é isso aí, mano. Agora eu espero que você não esteja de aliança com o Thoth, porque senão vai ser um problema, né? Te atacar. Tem remoto, meu Deus. Os deuses estão em fúria e portanto a terra treme. A construção é desabando e estátuas desmoronando. Nossos seguidores morrem nos escombros ou são levados para os habitantes inferiores. Ainda bem que eu nem tenho dinheiro para perder nessa produção aqui, né? Só ordem pública. Tem remoto na outra polícia também. Caramba. Os deuses estão furiosos mesmo. É, ele está de ali... Acordo comercial, não é aliado ainda. Então antes que ele vire aliado... Vamos resolver isso. Para brigar com o Thoth, eu não posso estar em montaria, senão vai complicar. Matar, maim, slaughter! O sangue para o sangue do sangue! Traga a morte! É, reclamaram que o Trog não estava no convívio do Troll. Ele não só veio para cá, como ele vai morrer aqui. A gente vai atacar por aqui, eu prefiro. No mundo está... Falando em golpes, véi,ematas. Irascar потерias! Tem muito santigrantes, eu não vou desconturar digerlyn, não vou loucair, mas será que vai derrubar exclusiva. Agora é o nosso tempo! Vai pegar aquele descansador-salteador lá em cima Vai caçando, inferno. Se não tem resistência, aproveita Vamos ver o cachorro da família Strybjorn E aí E aí E aí E aí A destruição está chegando! Ficou-os! 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 Música de morte! Isso não é o que deveria ser! Ficou-os! Brothers in Bloodletting! Marauders of Thon! We ardently! Darkness comes! Cuz Kim nur lança, O segundo lado está derretendo. Acabou de ter que ver aqui na terra. O segundo lado está derretendo. 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 Obrigado.